Bom dia a todos, sejam bem-vindos a um novo dia Estamos agora a ir para a escola É... Só isso, como normal São sete e meia e eu vim fazer um bocado de exercício O tempo lá fora está assim estranho Por isso hoje não vou correr, como tinha dito ontem Vou apenas fazer aquele programa Sete minutos, talvez duas vezes Não sei se fazia chegar às três E depois vou aproveitar a máquina E não vou muito à boxe Porque podem ver Estou um bocadinho mal dos punhos Tenho os punhos feridos E tenho que deixar isto recuperar A cem por cento, para depois voltar Ao boxe com menos intensidade E mais progressivo, digamos assim Fiz três vezes Está uma vibrância para ver Estava a dizer, fiz três vezes Pelo programa sete minutos Estou morto, não dá para ver Estou cansado Estou conseguido três vezes É realmente o meu objetivo Estou certo T-shirt Vou agora tomar banho Estou bem de lado Olá a todos Eu acho que nós não gravávamos Chegamos de coisa hoje Mas terça-feira Este é um dia bastante ocupado Ainda por cima hoje Como não gaminho na explicação Às duas e meia Nós não costumamos ir Mas por acaso Eu até achei fixe Achei que foi produtivo Eu estou neste momento Acabar a estudar um bocado de física Para acabar uma unidade Vou acabar a mecânica Esta última parte é a gravitação E depois vou entrar em eletromagnetismo Por isso eu queria acabar já isso hoje Porque eu queria ter acabado Mas não acabei porque Estive a fazer umas contas E isso E não acabei esta unidade Por isso vou acabar nisso agora Mais uma vez Estou a repetir bué São 10h40 Por acaso é bué tarde Eu ia dormir Mas Me devolveu o imitório Da noite minha de Grey E pronto Acho que é tudo por hoje Às duas e quinze Finalmente O lugar está bem bué grande E é tudo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E não me percam À manhã Pronto Até bem Até a próxima Até a próxima